E aí pessoal, eu sou o Eduardo Jardim e esse é mais um Jogo Falado com um especial Copa, dessa vez sobre a Tunísia. A Tunísia que é a trigésima colocada no ranking da FIFA, né, ela teve um ciclo tranquilo para se classificar pelas eliminatórias africanas, são muito difíceis, né, é um sistema mais complicado de enfrentar por grupos e depois no mata-mata. Passou no seu grupo em primeiro, com quatro vitórias, um empate e uma derrota, é um grupo que tinha Zâmbia, Mauritânia e Guiné Equatorial, depois no mata-mata pegou o Mali, é difícil seleção de Mali, tem muitos bons jogadores, Ives Bissouma, Raidara, ex-Newcastle, Moussa Sissoko, jovem que acabou até fazendo gol contra, infelizmente, enfim, tem muitos bons jogadores. E a Tunísia venceu o primeiro jogo por 1x0, o segundo por 0x0, empatou em 0x0, né, e classificou para a Copa, né. É uma seleção que foi vice da Copa Árabe no ano passado, vice para Argélia, perdeu por 2x0 na final, é verdade que era outro treinador, né, era o Monder Kebeiner e mudou para o Jalel Kadri, o técnico atual, então teve uma ruptura no trabalho, agora é um trabalho diferente, o do Jalel Kadri eu acho até melhor, só perdeu um jogo até agora, sumiu em janeiro desse ano, só perdeu uma partida, que foi justamente o amistoso contra o Brasil, perdeu por 5x1, mas nos outros jogos ganhou a maioria, empatou 2, é uma defesa forte, sofre poucos gols, que é até o que a gente brincou na thumb ali, né, é uma seleção que costumeiramente tem uma defesa firme e não é diferente dessa vez, né, tenta chegar, tenta fazer disso a sua força principal na Copa, né. Mas como a gente vai ver daqui a pouquinho no time base, não é só isso, tem jogadores muito técnicos, jogadores com carreira europeia de renome, né, talvez não de renome no mais alto nível, mas em liga competitiva, como liga inglesa, liga francesa, enfim, então tem uma boa base ali, é um time melhor que a Austrália, por exemplo, e essa seria a minha aposta para ficar em terceiro lugar do grupo e a minha aposta também para dificultar um joguinho ou outro ali contra a Dinamarca ou França, né. Claro que as europeias são favoritas nesse caso, mas a forte defesa tunisiana e os jogadores de frente ali com a sua técnica podem gerar alguma coisa ali, viu. Opa Africana de Nações, né, acabou que não foi tão bem, fez uma primeira fase, só venceu o jogo, mas passou de fase, né, como uma das melhores terceiras colocadas, depois avançou até as quartas, mas perdeu para Burkina Faso por 1x0 e foi eliminada, então assim, teve, como eu falei, teve um ciclo tranquilo, teve dificuldade porque as eliminatórias africanas são mais difíceis, né, mas em questão de mata-mata, de encostar uma seleção na outra, mas acabou chegando a Copa aí, caiu no grupo difícil também, é verdade, mas tem as suas alternativas ali para poder sair com alguma vitória. Agora a gente vai falar de time base, táticas, enfim. Então, pessoal, o time base, mais ou menos, da Tunísia é esse, é um 4-3-3 mais ou menos armado na hora de atacar, né, não tem grandes nomes conhecidos do público no geral, né, mas tem alguns jogadores ali que tem a sua qualidade, claro. O Ben Slimane, por exemplo, ponta-direita, ele é um meia, na verdade, né, joga no Brondby da Dinamarca, por exemplo, mas ele joga como armador lá e muitas vezes ele faz esse papel na seleção também. É um cara que tem muita qualidade de chegada na frente, né, tem essa capacidade de finalização também. Tem o Cássia ali, jogador de importante carreira na Europa, já passou pelo Sunderland, passou, agora ele está no Monteperrier, né. Inclusive, está até numa fase ruim, faz um tempinho já que ele marca um gol, o último gol dele foi contra a goleada por 7x0 sobre o Prestoá, né, pelo Monteperrier, claro, ele fez gol, ele fez gol também no PSG, na derrota por 5x2, foi um bom jogo. Mas é um cara que tem essa capacidade ali na frente, ele joga também, muitas vezes recua para fazer armador, né, e quando ele faz essas alternativas, essa alternativa, né, o Misaki entra, que é um cara também que tem essa capacidade de condução e de entrar nos espaços, né, é o ponto esquerda que trabalha muitas vezes por dentro. Além disso, tem o Skiri, né, pelo meio, que é um jogador de carreira também europeia, está no Colônia já há 4 anos, já que ele está no Colônia, saiu do Monteperrier também, que o Cássia está atualmente, né, é um volante de muita qualidade no passe longo, de controle de bola, então é uma alternativa ali bem interessante pelo meio. Ele normalmente, inclusive, costuma fazer a saída de bola no meio dos zagueiros ali, a gente vai mostrar o posicionamento já no ofensivo já já. Uma alternativa pelo lado esquerdo também é o Malou, né, que é um cara de muita chegada na frente, ele bate muito bem na bola, as bolas paradas, inclusive, são normalmente responsabilidade dele, é jogador do Al-Hali, né, do Egito, muito importante, claro, clube muito importante do continente africano, e ele tem essa, está há muito tempo lá no Al-Hali, tem essa moral na seleção também. O time com a bola funciona mais ou menos nesse posicionamento, né, o Skiri faz essa saída, como eu falei, os alas sobem, né, para fazer a primeira linha com quatro ali, ao lado do Laudoni e do Xalali, né, e para fazer esse trio de frente, os titulares, né, que eu falei, o Misaki, o Slimane e o Kazi. O Kazi volta normalmente para ajudar, ele se posiciona até um pouquinho mais atrás aqui normalmente, para os pontos justamente entrarem no espaço, e ele se posiciona aqui para ajudar a armar o jogo, por isso que a setinha está assim. E o Maloui é o cara que, como eu falei, sobe mais pelo lado esquerdo, é um ala de muito apoio, bate bem na bola, né, inclusive para os cruzamentos, ele é muito importante, e, enfim, é um time que normalmente defende com o bloco baixo, mas tem tentado nos últimos jogos, né, o Jaleu Quadri tem tentado colocar, marcar mais em cima, contra o Brasil até, inclusive, pode se ver muito nos lances, acabou tomando muita bola nas costas, né, mas é um risco que ele tentou colocar o equipe para correr, para marcar mais em cima. Então, pode ser que, talvez, seja um problema, né, se não for mais bem treinado, né, esse posicionamento. Mas, normalmente, funciona assim, é uma equipe que tenta se defender mais, não vai ficar tanto com a bola, até porque vai enfrentar duas equipes bem melhores, que são França e Dinamarca, mas contra a Austrália, eu vejo, sim, podendo conseguir um resultado interessante. Expectativas finais, eu acho que a Tunísia pode, sim, ser esse terceiro colocado, deve ser, inclusive, desse grupo de França, Dinamarca e Austrália, e Tunísia, claro, o grupo D, né, mas, acho que é difícil passar de fase, as europeias são favoritas nesse caso mesmo, mas, vamos ver, né, se dificulta uma partidinha ou outra, acho até que vai ser a protagonista contra a Austrália, no jogo contra a Austrália, a Tunísia vai ser a protagonista, vai ter que até ficar mais com a bola, marcar um pouquinho mais em cima, normalmente, tende a defender com o bloco mais baixo, contra a França e Dinamarca, mas já tentou, não amistou mesmo contra o Brasil, como eu falei ali na parte tática, tentou avançar a marcação, acabou tomando muitas bolas nas costas, é verdade, mas, pode tentar fazer isso durante a Copa, se for melhor treinado ali, é uma seleção que pode incomodar. Você já sabe, né, se gostou, deixa o seu like, comenta aí, vamos tentar fazer agora duas seleções juntas, para não perder mais tempo, porque a gente está atrasado. Valeu, até a próxima, pessoal.